Só gente, mais uma tragédia em família. Se imagina o seguinte, o homem tenta matar a esposa. Quantas vezes, nós já mostramos isso, tentou matar a esposa com veneno de rato. Muitas as vezes a gente fala assim, pô, tirou a vida da esposa, da companheira. Por que o cara não se foi? Pois nesse caso ele se foi. Olha aí. Durante a manhã, o homem falou com vizinhos. Ele chegou de viagem aqui, já seria à noite. E foi no sábado cedo, ele foi aí, avisou todas as pessoas que ele não estava bem, que os vizinhos iam ter surpresa. E você falou também. Isso quem falou? O Maurinho. Os vizinhos não imaginavam que durante a tarde, esse mesmo homem seria capaz de tentar matar a esposa e depois iria se matar. Aqui na casa onde morava com a família na cidade industrial. Foi no sábado, por volta de quatro horas da tarde. Os filhos estavam em casa. A menina embaixo desmaiou aqui na rua, nessa lanchonetinha ali. A menina, filha adolescente? É, a que tem 14 anos. A mais novinha estava andando, mesma coisa de criança, assim, que não sentiu nada. A senhora acredita que ela desmaiou de nervoso ou pode ter dado alguma coisa para ela também? Ah, é porque ela presenciou a cena. O caso foi atendido por policiais do 23º Batalhão. Quando os PMs chegaram, o homem já estava em parada cardíaca. A mulher foi reanimada e levada para a UPA do bairro. Se demorasse um pouco mais, ela não ia resistir. E após ela receber os atendimentos, que ela recuperou a memória, ela repassou a equipe que teria sido agredida pelo seu marido, que o mesmo a fez ingerir uma certa quantidade de veneno, de rato, e que após isso ela foi asfixiada e não se lembrava de mais nada. O casal morava de aluguel na parte de cima da casa. Nos quatro meses em que moravam aqui, vizinhos não imaginavam que o relacionamento era conturbado. Ela é para o serviço, as crianças eram para a escola, sabe? Se a briga deles era dentro de quatro paredes, ninguém via. Que nem a vizinha de cima lá falou que nunca havia uma conversa alta. Então ele veio planejar, foi certo, fazer isso. Porque ela tinha pedido a separação para ele. Gente do céu, uma separação, confesso a vocês, eu nunca passei por uma separação. Porque eu e a Vanessa estamos juntos há 20... 20? 26. Os meus assessores estão me ajudando aqui. Eles sabem um pouco da minha vida. Mas é o seguinte, 26 anos, agora falando sério. 26 anos. Então nunca passei por essa dor da separação. Mas não é possível que as pessoas que passem pela dor da separação, ou pela tentativa de uma separação, se julguem no direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Não é admissível o negócio desse. Não é admissível. E aí tira a vida. Fica a dor também para a família desse homem. Deixa eu conversar com você, é 18 horas. Vanessa, é mentira. Você sabe que eu sei quantos anos nós estamos casados. Tem lá no calendário. 26 anos. Nós estamos no dia 28 de julho. Está marcado, lapidado meu coração, todos os dias e meses do nosso casamento.